Bom, Tatu, vamos cantar maracujá. Hum, o que será que eles estão fazendo? Horas... Opa, senhora, eu tô aqui com seus ovos, né? Eu não roubo nada, sabe? Sabe como é que é, né? Bem, olha como esse céu está bonito hoje. O que é aquilo? Vamos, vamos seguir essa coisa. Vamos ver, eu tenho que caçar alguma coisa para levar de demonstração para o cacique? Ah, olha lá! Seu trouxa, seu trouxa! Tá fugindo de mim, tá fugindo de... Tu tá viva ainda? Tchau, seu outro trouxa! Hum, 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 hum... Hum... É bem, Tatu, olha... Onde será que ele tá trazendo a gente, hein? Olha só... Hum, que cachoeira bonita! Por que será que ele trouxe a gente aqui, hein? Hum? Olha só o sabiazinho. Hum? Oh, por que o mundo tem de ser atroz? Por que é como um fogo que queima entre nós Uma forte chama que vagueia pelos céus tão feroz Até parece que às vezes eu ouço sua voz Voar cansa muito E olha que eu faço isso sempre, hein? Uxi! Hum? Tss 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 Mãe do dia Proteja- mim E a tribo a mais Ó, tais plenas, flamejante O que querem dizer enfim Eu acredito Que esse espírito está em mim Hum? Hum? No? Nem Hum? Tss 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 T N Eu sei que o meu coração está sentindo dor É pra minha liberdade que eu vou Oh, grande espírito de fogo Podes me contar quem eres tu Aonde deve estar Só descendente do espírito Pois o espírito está em mim